E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os melhores palpites para esse dia 12 de outubro de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? É o SF de Volta às Origens e eu estou gostando de gravar vídeo de palpites para vocês, vamos lá, compartilhar a tela aqui para que vocês possam ver as melhores oportunidades no meu ponto de vista para esse sabadão, separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, dentre eles tem Liga das Nações, tem Série B, Espanhol, Inglês, então vamos lá, primeiro jogo do dia vai ser às 11 horas da manhã, Doncaster contra Crewey, Esse time aqui, o Doncaster é um time bom dentro de casa e o Crewey é um time de gols, é um time que marca muitos gols, olha só, dos últimos 10 jogos, dos últimos 6 jogos, o Crewey é o primeiro a marcar em 5 deles, inclusive a minha aposta para esse jogo vai ser um gol do Crewey, é um time que não é favorito para essa partida, então eu quero pegar um gol dele porque eu sei que em todos os jogos ele acaba marcando gols, então vamos de um gol do Crewey, É Crewey para marcar meio gol, beleza? Essa vai ser a primeira dica de aposta que eu deixo para vocês. A segunda, na Espanha, segunda divisão, Cadiz contra Málaga, então nessa partida aí o que eu acredito que pode acontecer? Do meu ponto de vista é um jogo equilibrado, beleza? É um jogo equilibrado, a gente pode olhar aqui, ó, ambas marcam gols nos últimos 7 jogos do Cadiz, né? Em 6, bateu. Então eu acredito aí que o Málaga possa estar marcando gol. Então eu gosto de apostar nesse mercado porque é um mercado que paga bem e não necessariamente precisa de um gol da outra equipe. Se eu for apostar em um gol do favorito, a probabilidade é alta e vai pagar pouco, mas um gol da Zebra, ela é uma opção muito boa porque existe a probabilidade dela marcar, né? É um jogo equilibrado do meu ponto de vista e tipo, um placar de 2x1 Cadiz é uma aposta que bate, né? Não necessariamente a gente precisa pegar uma dupla chance Málaga, e o Málaga pode fazer o gol tomar virada ou perder o jogo, mas só um golzinho do Málaga já bate. Então eu gosto muito desse mercado. Lá na Espanha, nós vamos aqui, ó, pra Espanha e Dinamarca. A Espanha tem tudo pra vencer esse confronto. É muito superior em relação à Dinamarca, em todos os critérios. Inclusive, a Espanha deve vencer por mais de um gol de diferença. Minha sugestão de aposta é vitória da Espanha. No Polônia e Portugal, nós teremos aí a Polônia, ou a Portugal, que é favorita diante da Polônia, mas não vai ser um jogo fácil. Anota o que eu tô falando. Não vai ser um jogo fácil. Eu acredito aí que a Polônia marca um gol. Essa vai ser minha sugestão de aposta. Polônia marca gol. Assim como os outros jogos também. Talvez o Portugal vença. Talvez vença, mas eu vejo um gol aí da Polônia também. Beleza? Agora vamos pra Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará enfrenta a Ponte Preta. E nessa partida aí, eu acredito na vitória do Ceará jogando dentro de casa. Beleza, galera? Então, Ceará pra vencer é minha dica de aposta. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda enfrenta o Athletic. O Athletic de Minas Gerais. E no meu ponto de vista, o Volta Redonda jogando dentro de casa tem um leve favoritismo. Minha sugestão de aposta é empate e anula pro Volta Redonda. Volta Redonda, empate e anula. É a dica que eu deixo pra vocês e tá pagando bem, viu? São os playoffs aí, ó. Já mata-mata. Então, o jogo precisa ser decidido dentro de casa, né? Então, acredita aí no Volta Redonda. Empate e anula. E pra finalizar aqui, nossos palpites. Eu vou de Santos pra vencer o Mirasol. Nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Faltam sete rodadas. Oito, né? É oito rodadas que faltam. Então, o Santos precisa vencer jogando dentro de casa. Tem um bom mando de campo. Vai enfrentar o Mirasol. E o Santos tem tudo pra vencer esse confronto. Beleza? Então, essas são as dicas que eu deixo pra vocês. Na descrição eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp. Grupo do Telegram, que é totalmente gratuito. Meu Instagram, que eu posto muita coisa. Todos os dias. E também o link do Aposta Ganha, que é a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas. Na descrição tem um link. Tem um bônus primeiro depósito. Abre sua conta aí pra fortalecer o trabalho aqui. E sempre lembre que a aposta com responsabilidade e a aposta esportiva é permitida apenas para maiores de 18 anos. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo de análise aqui do canal. Tchau. Tchau.